O crime aconteceu em uma área de invasão conhecida como Vila das Torres, região da Santa Maria da Codipe, zona norte de Teresina. A polícia militar compareceu ao local e já identificou a vítima. É o menor de 17 anos, Felipe Santos Martins. Os vestígios aqui, a violência que tem no corpo, com certeza, configura o homicídio. O caso foi arma branca? Provavelmente arma branca. Ou arma branca e mais algum outro tipo de instrumento. Isso aí será determinado pela polícia técnica que está comparecendo aqui ao local. Agora informações que esse jovem já tinha envolvimento com o crime, né? Sim, numa entrevista breve que a gente fez aqui com o seu genitor, ele declarou que ele era usuário de droga. Morava aqui nessa região da Vila das Torres? Na região, morava aqui na região, próximo ao local. Como podemos observar, a região é de mata fechada e no momento está isolada até que a delegacia de homicídios e a perícia criminal chegue para investigar o caso. Mas segundo informações de populares que chegaram cedo no local do crime e não quiseram gravar entrevistas, eles disseram que o corpo está em um estado muito crítico. O estado em que o corpo foi encontrado totalmente despido indica muitas suposições, inclusive de que a vítima tenha sido levada para o local do crime, já que residia no bairro Parque Walferrais. Foram encontradas algumas peças de roupa jogadas, o relógio da vítima e a possível arma do crime, esta faca fincada ao chão. Mas só a perícia criminal poderá dar os indicativos.